Pessoal, sendo super rápido de falar, primeiro o seguinte, o site que tem dito o endereço é da prova Polícia Civil, tá? É policiacivil.aregiosa.gov.br A gente tem uma série de discussões sobre o que foi discutido aqui, mas no tempo avançado, agora todos cansados, eu queria propor uma coisa, eu sei que existem fóruns específicos para isso. A gente tem uma série de demandas da sociedade e existem questões também das polícias. Com todo o respeito às polícias e à sociedade, eu queria propor uma audiência pública aqui, fora de Câmara, que a gente se encontrasse, se o doutor Carlos permitir, tá? A gente vê isso aí uns 15 dias, tem ainda Ril mais 20, tem uma série de coisas que a gente tem que estar participando e com o representante das polícias, aí, coronel, delegados, pode ser mais ligado à parte de estadística e tal, que possa identificar melhor, porque é o seguinte, é para a gente ter uma reivindicação concreta da coisa, tá? Se eu não fazer a fala de sempre, eu, no sábado, por exemplo, percebi, passando pela Niemeyer, do Leme até Pirantes do Leblon, contei 15 viaturas, tinha dois viaturas paradas e uma com uma simulada. Mas, clube, vão entender, sempre o objetivo maior, mas também situacional, ao mesmo tempo que a gente tinha bar patrulhando. Então, vão falar, não, porque na Machado eu não tenho até, falei, uma bobagem, que comentar que não tinha aqui, mas uma bobagem da minha parte, eu achei demais, era viatório até, estava sobrando, né? Então, mas assim, ah, não, não tem, não tem, não, sim, lá tem que não tem, não é o coronel que vai resolver, não é o comandante da Polícia Militar que vai resolver, é uma política de Estado, e essa política de Estado só vai andar com propostas objetivas. Então, por exemplo, há necessidade de guardas municipais, eu sou municipalista da segurança pública, e quem melhor trabalha no território, a gente está com o caso, trabalha bastante na Fluminense, procura muito observar a questão de cada território, cada bairro dessa cidade ter uma característica específica. Então, eu deixo aqui a proposta, sem querer trocar qualquer tipo de forma, o centro de segurança, as polícias, os fóruns de estudos da cidade, a gente se encontre, tire um dia, né, para tirar algumas propostas, discutir e caminhar. Com caminhar, passa para as polícias, passa para o governo do Estado, e vamos cobrar de maneira pautada, coerente, o resultado para isso daí, tá bom, gente? Obrigado. Aplausos É arraigado os direitos humanos, porque, como o nosso presidente falou, toda pessoa que é humana tem direitos. Então, a questão do delinquente, do marginal, do policial, ou qualquer pessoa tem direitos, está lá na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então, está tudo capturado ali. E quando a pessoa viola os direitos humanos, alô, alô, quando ela viola os direitos humanos, ela está auto se violando. Essa é a maior questão, ela se desumaniza quando ela viola os direitos humanos das outras pessoas. Por isso que eu sou um defensor dos direitos humanos. Outra questão é que nós, nesse período de comando, nós já tivemos 820 presos. E desses 820 presos, 28% são de outras localidades. E, para os senhores saberem, a maioria deles não é lá da capital, não. A maioria deles é daqui, das áreas limítrofes, das cidades, circunvizinhas, Caxias, Belfor Roxo, não são oriundos lá da capital. É bom a gente ter esse conhecimento, porque às vezes a gente fala, ah, vem muita gente da capital, da capital, mas não é isso não. Eu canso de prender gente aqui de Caxias, de Belfor Roxo e de outras cidades, circunvizinhas. Poucos, poucos são os lá da capital. Uma grata informação que eu vou dar aos senhores, que nós temos agora um programa, que é o programa de pagar ao policial na sua hora de folga. Então, o Estado, vendo a necessidade de aumentar o efetivo na Baixada, ele fez um estudo científico para dizer qual a deficiência de efetivo em cada unidade do Estado, da Polícia Militar. E o 20º Batalhão é o que tem a maior defasagem de efetivo de todo o Estado. Esse estudo, ele foi feito através do efetivo do Batalhão atual, da área que cobre o Batalhão, do número de ocorrências que o Batalhão atende e do número de habitantes. E tudo isso foi feito ao percentual e o 20º Batalhão é o que tem a maior defasagem, seguido do 15º. O 15º é o 2º em defasagem do Estado. Como nós sabemos que há um planejamento para alocação de efetivo nas UPPs, e a previsão de começar a vir o efetivo para o Batalhão da Baixada seria, no início do ano que vem, através do nosso pleito, nós tivemos numa reunião, na Secretaria de Segurança, todos os delegados, a Dra. Tess e o Coralel Danilo, sensibilizamos lá o secretário, e ele está promovendo o início desse pagamento do policial na hora de folga aqui pela Baixada. Nós vamos receber 236 policiais por dia, pagos na sua hora de folga. Isso significa que o Estado vai gastar, em um mês, 1 milhão e 62 mil só para pagar esses policiais na hora de folga. Aqui somente para o 20º, fora os outros batalhões. Então nós estamos vendo aí que vai haver um reforço no policiamento. Há interesse do secretário em atender as demandas. A Polícia Civil também vai ter o seu RAIS lá, que é o pagamento na hora de folga. Mas completar o efetivo só em janeiro. Mas se nós tivermos esse aporte com esse policial de folga, nós vamos fazer um serviço, melhorar sensivelmente a sensação de segurança, o poder de prender os marginais, vai ser muito grande. Só com esse efetivo eu vou ter um acréscimo de 40 viaturas por dia. É uma coisa que a gente anseia muito que aconteça e que aconteça da melhor maneira possível. Outro ponto que eu anotei aqui é que nós vamos ter, apesar dessas questões da Copa do Mundo, da Olimpíada, nós vamos ter aqui na área da Baixada Fluminense a Jornada da Juventude, que é um evento que tem maior público do que a Copa do Mundo. E os jovens, na sua maioria, vão estar dormindo, alojados aqui na Baixada Fluminense. São mais de 2 milhões que vão fazer esse trânsito daqui para o centro. Então é um evento muito maior do que a Copa do Mundo. A Polícia Militar já está começando a fazer esse planejamento. Agora, dia 6 de julho, nós vamos ter uma grande reunião já para tratar o planejamento, o policiamento dessa jornada da juventude. Outro ponto, Batalhão em Nova Iguaçu. A questão da criação do batalhão é uma questão que envolve efetivo. Antigamente, os batalhões eram criados e o que que acontecia? Criava-se um batalhão, por exemplo, foi criado o 39. Pegam a parte do efetivo do 20º, pegam a parte do efetivo do 15º, pegam a parte do efetivo do 24º e cria-se o batalhão. Não adiantou nada. Isso aí, não adiantou nada, porque você tirou o efetivo de outras unidades para cobrir o batalhão que foi criado. Então não se pode falar em criação de batalhão se não tiver o efetivo para cobrir essa unidade. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado com criação de unidade é o seguinte, quando você cria uma unidade, 20% do efetivo fica trabalhando interno. Então se tem 100 policiais, 20 vão trabalhar internamente. Você perdeu 20 policiais. Sobre a questão da criação do batalhão em Nova Iguaçu, eu já fiz um trabalho, até que tinha falado com o Claudio Rosemé, que eu acho que realmente o Nova Iguaçu necessita de um efetivo maior. Necessita de um batalhão para agir nessa área, porque a área é muito grande, o 20º ficaria com a área de Mesquita e Nilópolis, e um batalhão com um comandante, com um efetivo, para cuidar só de Nova Iguaçu. Eu concordo com esse pedido, porque tecnicamente é muito difícil, eu digo para os senhores que é muito difícil um comandante assumir tanta área de policiamento com tantas pessoas, com tantas demandas. Eu tenho que me desdobrar para ficar cuidando de todas as coisas ao mesmo tempo. São três municípios, são três prefeituras. Antigamente, não, antigamente os coronéis gostavam de serem lá de fundiários, né? Gata, quanto mais terra, melhor. Mas hoje não, hoje nós estamos trabalhando tecnicamente, e tecnicamente, para fazer um bom serviço, a gente tem que pensar nas demandas e como a gente consegue saná-las, tá? Queria agradecer a presença de todos, que possam usar a palavra para poder falar das suas angústias, dos seus problemas, e estamos aqui para ouvi-los e vamos ter uma boa manhã.